O brasileiro passa mais tempo na internet que assistindo televisão. Mesmo assim, a TV é o principal meio de comunicação dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa brasileira de mídia 2015, divulgada hoje. O brasileiro já passa mais tempo navegando na internet que assistindo televisão. São cinco horas por dia conectado. Mesmo assim, a TV continua sendo o veículo mais usado na hora de se informar. As conclusões são da pesquisa brasileira de mídia 2015, divulgada nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados afirmam ver TV, sendo que 73% tem o hábito de assistir todo dia. As mulheres e as pessoas com mais de 65 anos são os que passam mais tempo em frente à telinha. E o aparelho fica mais horas ligado na casa de quem tem até a quarta série. O rádio vem em segundo lugar na preferência dos brasileiros na hora de se informar. A pesquisa ainda revela que praticamente metade dos brasileiros acessa a internet. O uso do celular para navegar na rede já compete com o uso de computadores. Entre os veículos de comunicação, o que tem mais confiança do brasileiro é o jornal. A Voz do Brasil é o programa mais conhecido entre as formas oficiais de comunicação do governo federal. E o conteúdo é bem avaliado por quem ouve. 45% consideram o programa ótimo ou bom. E 3 em cada 10 entrevistados disseram ouvir a Voz do Brasil pelo menos uma vez na semana. A NBR, a TV do governo federal, também foi avaliada. 15% dos entrevistados disseram conhecer o canal estatal. Quanto à comunicação oficial do governo na internet, o portal Brasil é o mais conhecido. Seguido pelo site do Palácio do Planalto e pelo blog do Planalto. A TV Brasil, emissora pública gerida pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, é conhecida por 31% dos entrevistados. Os dados da pesquisa vão ser usados para nortear a política de comunicação do governo. A função principal dessa pesquisa é ajudar na nossa decisão de publicidade. Nós vamos fechar esse ano com algo como, vamos lá, 14, 15% em internet. Que já é um crescimento muito grande em relação ao 2013. Para a pesquisa, foram ouvidas 18 mil pessoas entre os dias 5 e 22 de novembro em todos os estados e também no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto